Irmãos, escuta, ouça meu irmão, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, Jesus está voltando e Ele virá julgar os ímpios. Segunda finalidade da volta de Jesus, não é só bad news, mas notícias. Também, é boas notícias. Qual é a segunda finalidade da volta de Jesus? Jesus também virá redimir os justos, para que Ele vem resgatar a sua igreja, remover a sua igreja daqui, transformar a sua igreja. Então, na volta de Jesus vai acontecer o quê? Quando é que a igreja é redimida? Redimida, de duas maneiras, redimida quando eu digo, por completo, até o seu corpo, através da ressurreição dos mortos e do arrebatamento. Primeiro, Jesus voltará para redimir a sua igreja, ressuscitando dos mortos, os santos, os mártires, os profetas, os avós piedosos, os grandes homens do passado, ressuscitarão com corpos glorificados, meu irmão. Nós os veremos novamente, os santos que compuseram a galeria da fé de Hebreus 11, os santos do Pentateco, os santos dos livros poéticos, os santos dos livros históricos, os santos dos profetas maiores, os profetas menores, ressuscitarão. Pastor, mas como assim ressuscitarão? Já não estão lá? Eu sou da ala que já estão lá. Não, eu sou da ala que estão dormindo. Eu não creio na doutrina do sono da alma, porque isso é um eufemismo que Paulo usa. Não quero que sejais ignorantes quanto aos que dormem. É um eufemismo para em vez de dizer morto. Alguém liga na sua casa, seu pai morreu. Ele não vai dizer isso, é muito forte, ele usa o eufemismo. Seu pai partiu. O que que acontece? Quando o justo morre no Senhor, para onde ele vai? O corpo vai para a sepultura. O justo, a alma, no mesmo instante, para o céu, para o paraíso, para o seio de Abraão. O ímpio, o ímpio quando morre, o corpo vai para a sepultura. E a alma, para o Hades, lugar de tormenta. Na ressurreição, o corpo do justo se refaz, encontra com a alma e agora corpo e alma, unidos em um só, glorificado, irão para os céus, para os novos céus e nova terra para sempre. Na ressurreição, o ímpio, o corpo se recompõe, a alma sai do Hades e os dois se unem. Agora corpo e alma, não mais no Hades, agora no Ghena, o lago de fogo que está em Apocalipse, capítulo 2. Capítulo 20. Então, na volta de Jesus, os santos, os seus corpos se recomporão, se unirão às suas almas e agora corpo e alma, habitando com o Senhor para sempre. Jesus disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão, e os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Paulo diz também, de modo nenhum nós precederemos aqueles que dormem. Na igreja de Tessalônica, eles estavam tristes, porque os crentes tinham morrido. Paulo diz, não, 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 nós os encontraremos, a morte não tem a última palavra. E quando Jesus voltar, nós não precederemos, eles têm a primazia, antes de sermos arrebatados, eles ressuscitarão e terão seus corpos redimidos. Primeira maneira que Jesus redime o santo. Segunda, o arrebatamento. Para que que é? Para aqueles que estiverem vivos, quando Jesus voltar, a redenção se dará, assim. Na volta de Jesus, quando os justos estiverem aqui, eles serão raptados, eles serão retirados, eles serão arrebatados, nessa gloriosa, nesse glorioso relato de Jesus. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos, com rígido clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos. Ó, dos quatro cantos dos ventos, de uma extremidade do céu a outra, e então Ele vai recolhê-los, arrebatá-los. Irmãos, não se enganem, Jesus vem, e Ele vem redimir você. Ele vem tirar você daqui. Ele vem tirar você do cativeiro, da corrupção. Ele vem redimir você, meu irmão, desse corpo de pecado. Ele vem ressuscitar aqueles que você tanto ama. Ele virá redimir os justos, tantos mortos, quanto os vivos. Legenda por Sônia Ruberti